Música Será possível morar na cidade de Lisboa numa casa envolvida em mais de 20 hectares de área verde? Sim. Nos terraços de Alcotins, no Passo do Lumiar, a centralidade anda definitivamente de mãos dadas com a natureza. Nós fomos ver. Nos espaços e casas desta semana, pode ainda apreciar a reabilitação feita no novo boutique-hotel Altis Avenida. O grupo Altis recuperou um edifício classificado pelo IGESPAR e tornou-o num espaço 5 estrelas. Fique também a conhecer a Associação Povo da Floresta, uma iniciativa que pretende revitalizar velhos logradouros e construir uma horta comunitária na freguesia da Penha de França. Quem entra no Passo do Lumiar, na Rua Cinzenta que ladeia os museus do Traje e do Teatro, nem faz ideia da amplitude de espaço que vai encontrar se virar à direita, nem indicação para a Quinta dos Alcotins. São 37 hectares de área arjada, ampla e marcada pelo verde intenso do campo de golfe e do azul do céu num dia de bom tempo. O volume de construção ocupa uma densidade que vai pouco além dos 20%. Tudo isto a 5 minutos de carro do Campo Grande ou do Colégio Militar. É no topo desta zona que se localizam os terraços de Alcotins, nome sugestivo que justifica à vista que se desfruta das suas varandas e coberturas. O empreendimento da TIL, Transações Imobiliárias de Lisboa, tem vindo a expandir-se nos últimos três anos e entrou numa nova fase de comercialização para unidades que vão agora estrear-se. De vãos rasgados que deixam entrar luz em toda a casa e com uma boa distribuição do espaço interior, os apartamentos distinguem-se ainda pela grande ligação que têm com a envolvente, um sinónimo de tranquilidade e qualidade de vida. Todas as casas têm varandas amplas que, em alguns casos, se prolongam por espaçosos terraços. Com significativa procura, estão os apartamentos que possuem piscina individual, que podem chegar aos 18 metros quadrados. Por regra, estas casas situam-se ou nos pisos mais baixos ou nos mais altos, casos em que a piscina fica instalada na cobertura do edifício. Para além do campo do golfe, com nove buracos e da academia que ali funciona para quem quer dar umas tacadas, há ainda dois cortes de ténis com grande procura por parte de quem ali vive. Existe ainda uma associação de moradores que garanta algumas benesses muito bem-vindas por parte de quem ali mora. É o caso da vigilância de 24 sobre 24 horas, que é garantida por uma empresa de segurança e que está permanentemente em circulação pelos arruamentos desta zona habitacional. Ou ainda, o transporte de ligação para o ponto de transporte público mais próximo. Até agora, o perfil tipo dos proprietários que já adquiriram casa no empreendimento aponta para casais jovens com filhos pequenos a grande maioria a exercer profissões liberais. A proximidade de colégios e escolas privadas é também uma mais-valia que pesa no momento da decisão. Com tipologias que vão desde o T1 ao T5 e com áreas entre os 70 e os 350 metros quadrados, os apartamentos têm preços a variar entre os 200 mil e os 750 mil euros. Um empreendimento em que o verde predomina e que oferece qualidade e tranquilidade aos seus habitantes. Na muito central Praça dos Restauradores, onde em tempos funcionaram os serviços municipalizados de Lisboa, abriu portas há pouco mais de um mês o Botico Hotel Altis Avenida. Paredes Meias com o Teatro Dona Maria, este edifício histórico dos anos 50 e classificado pelo Ingespar, obrigou a uma cuidada reabilitação num investimento de 18 milhões de euros. Coordenado pelo arquiteto João Vasconcelos Marques, o projeto veio dar vida nova a um edifício da autoria de Cristino da Silva, um esforço que permitiu recuperar a história arquitetónica deste espaço, que há vários anos se encontrava em escombros. Quando esses serviços mudaram para outras instalações, este edifício ficou sem utilização, situação que se manteve durante 7, 8 anos aproximadamente. O edifício foi sucessivamente degradando. Havia patologias na estrutura do edifício, provocadas pela entrada sucessiva de águas durante vários invernos. Havia corpos de animais que entravam aqui dentro e que não conseguiam sair. E havia acima de tudo muita umidade e muita degradação provocada exatamente pela falta de uso. Recuperámos rigorosamente a fachada. Interiormente, e porque a estrutura estava muito degradada, tivemos que fazer uma limpeza quase absoluta de todos os elementos de revestimento, de acabamentos materiais. Ficámos com a estrutura aparente, a estrutura de tão armado. É dos primeiros edifícios em estrutura de tão armado. E depois de resolvermos os problemas com a estrutura que estava muito ofendida, procurámos recuperar os elementos funcionais mais importantes. Foram as duas escadas do imóvel. Temos a escada principal onde estamos neste momento, que é de facto um elemento muito significativo da memória do edifício. E todos os corredores do imóvel foram recuperados. Na prática, fizemos o levantamento dos materiais que cá estavam, fizemos o levantamento das portas, das janelas, dos vãos, e procurámos com as amostras e com os elementos que conseguimos ainda recuperar, reconstruir com os mesmos materiais e, se possível, com a mesma imagem que tinham. E de uma maneira geral, a imagem que hoje em dia nos transmitem as escadas, os corredores e as zonas que ficaram recuperadas, são rigorosamente as mesmas imagens que tinham as pessoas que cá trabalhavam ou que utilizavam o edifício. É de salientar que algumas das pessoas, que inclusivamente já visitaram o edifício e que cá trabalharam ou que utilizavam como utentes dos serviços que cá frequentavam, se chegaram a como ver com a imagem que neste momento o edifício lhes transmite, a história e a imagem do existente. Hoje, o hotel de 5 estrelas acolhe 70 quartos, bem como um restaurante gourmet e bar lounge no 6º piso do edifício, um autêntico terraço sobre a cidade, com vista aberta até o verde do Parque Eduardo VII. Quando foi inaugurado no final dos anos 50, o edifício destinado a escritórios foi considerado um elemento marcante da construção daquela zona de Lisboa. Uma história que não se queria perdida e que levou a um acompanhamento técnico por parte de duas entidades, o IGESPAR e ainda o turismo de Portugal. O hotel Tissa Avenida é um botico-hotel de 5 estrelas. É um hotel que está centralizado mesmo na Baixa de Lisboa, quer dizer, que é a parte mais atrativa para os turistas. Portanto, estamos mesmo ao pé das lojas, estamos ao pé dos museus, dos teatros. Estamos a sete minutos do aeroporto apenas, ao pé do metro. E, pronto, é uma zona muito procurada para os turistas. Assinado pelo ateliê Ártica Arquitetos, o projeto de interiores é da autoria de Cristina Santos e Silva e Ana Menezes Cardoso. A dupla inspirou-se nos anos 40 para criar uma decoração clássica, em sintonia com a herança arquitetónica do espaço, imprimindo um conceito urban chic, onde o passado e o futuro se encontram. Uma recuperação cuidada que traz o charme e o requinte ao centro da capital.